Conheça a Imobiliária Arimateia. Trabalhar com excelência é a nossa única forma de atuação. Somos uma empresa especializada em administração de transações imobiliárias Arimateia Imobiliária. Quer alugar o seu imóvel com segurança? Deixe-o conosco. Quer vendê-lo? Deixe com a gente. Arimateia Imobiliária, Tua Lauro Muller, número 110, Centro Camboriú, Santa Catarina. Fones 47 3264 1414. Conheça a Imobiliária Arimateia.